Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Raca, TideBR, galera, esse prazer é mais um vídeo pra vocês, mano E hoje vou trazer mais um vídeo da nossa série de curiosidades dos monstros aqui no MySingMonsters E o monstro de hoje que vai ter sua curiosidade aqui vai ser o Beijo Bicota Sim, mano, o Beijo Bicota vai ter aqui o seu vídeo de curiosidade por estar no evento dele, né, mano? Então, vou estar fazendo aqui o vídeo do Beijo Bicota já que ele está no evento dele aqui O evento da Estação do Amor, né? A Season of Love Então, é a melhor hora pra estar fazendo o vídeo do Beijo Bicota Porque eu sei que mais pra frente ninguém vai estar pedindo ele, né? Então, vamos fazer aqui E o monstro que eu pedi no vídeo passado, né, que foi o do Vampiro Ranzinza Vai estar saindo no próximo episódio, ok? Então, sem enrolação alguma, cara, bora lá pro vídeo, né, mano? Bom, na biografia do Beijo Bicota diz Que ninguém sabe como um monstro de duas cabeças surgiram Se eles foram dois monstros que se apaixonaram e decidiram se juntar em um só monstro Ou se eles já nasceram assim Então, não existe nenhum lugar do jogo dizendo como os dois ficaram juntos assim, né? Que são dois monstros que são em um Então, a gente não sabe como que eles se juntaram Eu acho que a primeira opção deles serem dois monstros que se gostavam muito e terem se juntado É a melhor, é que se encaixa mais com eles Mas também pode ser a outra ou também pode ser nenhuma dessas Já que não existe explicação pra isso Os pés do Beijo Bicota aparentemente são iguais aos do Reef E as suas asas são semelhantes às asas do Pintinho Pio O autor da voz do Beijo Bicota é o David Kerr Sim, David Kerr que é o mesmo cara que faz vários outros monstros aí no My Sing Monsters Vou deixar aí uma imagem dele na tela pra vocês verem Vocês devem conhecer ele Esse é o David Kerr A combinação pra você conseguir fazer o Beijo Bicota é o Reef mais o Pintinho Pio Sim, cara, se você quiser fazer o seu Beijo Bicota Você vai ter que usar o Reef mais o Pintinho Pio E ter a sorte de tá saindo o Beijo Bicota aí na sua Ilha de Ar Que é o único lugar aí do jogo que você pode Por enquanto, enquanto eu tô fazendo esse vídeo O único lugar que tem o Reef e Pintinho Pio É a Ilha de Ar que você pode estar usando eles para fazer a procriação do Beijo Bicota E até um momento atrás eu disse, né, que os pés do Beijo Bicota se parecem com os pés do Reef E as asas do Beijo Bicota se parecem com as asas do Pintinho Pio É porque esses dois monstros são a combinação pra você tá conseguindo fazer o Beijo Bicota Então tem isso, isso tem a ver, né, com eles serem parecidos O Beijo Bicota só pode ser feito durante seu evento da Season of Love Ou em eventos fora de temporada O Beijo Bicota em seu nível máximo, que é o nível 20 Ele reproduz pra gente 39.711 de ouro E pra você colocar ele no nível 20, você precisa de 7.137.240 de comida O único monstro que o Beijo Bicota gosta é a Pompom A origem do nome A origem do nome do Beijo Bicota vem do nome dele em inglês Então, cara, o nome dele em inglês é Smoochow Acho que é assim que se pronuncia, eu não sei se é assim que se fala Mas o nome dele em inglês é Smoochow E Smoochow vem de Smooch, que é beijo Tipo, uma pronúncia diferente para Kiss, que é beijo E Puchow, que é um nome dado para os cachorros Muitas pessoas dão um nome assim em inglês para os cachorros Então, o nome do Beijo Bicota é Smooch mais Puchow Aí fica Smoochow O Beijo Bicota foi o terceiro monstro estacional a ser adicionado no My Sing Monsters E ele foi introduzido no jogo no dia 5 de fevereiro de 2013 O Beijo Bicota foi o segundo estacional a entrar no Coliseu da Canção Claro, o primeiro foi o Papai Uli E o segundo foi o Beijo Bicota E junto a ele ter chegado lá no Coliseu Ele ganhou uma skin muito bonita E claro, nas primeiras horas que ele foi adicionado Teve um bug que você conseguia comprar ele por zero de ouro E isso ficou meio que conhecido como um presentinho da BBB, né? Eles até brincaram com isso Tipo, ah, quem conseguiu aproveitar ganhou um presente Tipo, meio que um presente Então, foi um bug que muitas pessoas pegaram o Beijo Bicota de graça no Coliseu O ovo do Beijo Bicota é o menos ovoide de todos Claro, ele está em segundo lugar nesse ranking de menos ovoide O que significa isso? Ele parece... é o segundo que menos parece um ovo aí no Mais Sing Monsters, né? Você vê o ovo dele, é um coração Então, você não vê um ovo disso, né, cara? É um coração E quem está em primeiro lugar, eu não posso dizer Porque isso vai ficar para o vídeo desse monstro Então, cara, o ovo do Beijo Bicota é o segundo menos ovoide de todos do jogo É o único monstro sazonal que ocupa duas camas Sim, o Beijo Bicota é o único monstro sazonal que ocupa duas camas Pois ele possui duas cabeças e isso pode ser uma explicação para isso Essas são as formas que o Beijo Bicota seria no jogo antigamente, né? Quando eles estavam desenhando o monstro Essa era para ser uma das formas dele, né? Essas aí eram para ser alguma das formas dele E vocês podem ver que ele mudou bastante quando eles pensaram em criar um monstro, né? Ele ficou bem diferente do original dele As cabeças do Beijo Bicota e a sua voz, o seu som, se assemelham muito aos Minions Sim, eles parecem bastante até com os Minions E até mesmo sua voz distorcida parece a voz dos Minions Tem uma semelhança aí, não é tão parecida assim Mas é uma curiosidade bem legal, se parece muito mesmo E até o som do Beijo Bicota se parece um pouco Alguns nomes do Beijo Bicota são referências ao amor Como You and Me, sendo Você e Eu E Kawi, sendo um erro de ortografia de Kawai Que é a palavra japonesa para fofo Acho que todo mundo sabe o que é Kawai, né? Kawai, tipo, fofinho, alguma coisa assim, tipo, fofo Então o Beijo Bicota tem esses nomes Que são referências ao amor, já que ele é um monstro do amor E na Ilha de Ar, o Beijo Bicota bate suas asas Apesar disso, ele não voa, ele não está voando, mas ele bate suas asas E na Gold Island, né? Que é a Ilha de Ouro Ele voa abertamente no ar Sim, cara, ele voa na Gold Island Mas na Ilha de Ar ele não voa Mas então, cara, essas aí são as curiosidades sobre o Beijo Bicota Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, cara, deixa o like aí Se inscreve no canal Passa no meu canal secundário se você gosta de Plants vs Zombies Passa lá porque eu sou o pro player de Plants vs Zombies desse YouTube E hoje, no dia que está sendo esse vídeo A gente enfrentou o nosso primeiro boss do Egito A gente enfrentou o Dr. Edgar Zumban Então, vai lá, mano, passa no nosso canal Porque os vídeos lá estão muito tops E a gente está gerando Plants vs Zombies lá E quando a gente terminar, vamos jogar outros jogos Lá vai sair vídeos de Brawl Stars também Lá os vídeos saem entre as 10 da manhã e os meio-dia E se tiver algum vídeo diferenciado, vai sair mais tarde também Lá vai sair vídeo a qualquer hora, mano Qualquer momento pode estar brotando um vídeo de Brawl Stars De qualquer coisa que eu vou postar naquele canal Mas então, esse é o vídeo Deixa o like aí, mano, se inscreve no canal Fui, galera Falou